Olha esse viaduto ali, viu o viaduto em cima? Não Plantaram árvore em cima dele Tem árvore plantada em cima do viaduto, quer dizer, não tem pista Aí meu povo, olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada A novela da vida real Gente, o viaduto tá cheio de árvore plantada em cima Mas sabe por que é aquilo? Não É que é o seguinte, nós estamos numa rodovia aqui, a BR-101 BR-101 Rio de Janeiro Nós estamos aqui praticamente, nós estamos no município de Silva Jardim Essa rodovia aqui, ela foi feita dentro dos padrões ambientais, entendeu? Então, ela é toda cercada em volta, tem cerca para proteção dos animais, né? Para os animais não virem invadir a pista, não serem atropelados Como em muitas rodovias a gente anda aí, a gente vê gambá, tatu, um monte de capivara Ainda o tatu passa, né? É, o tatu pode ser que ele fure a cerca, mas olha... Ah, mas é... Ah tá, essa cerca, eu pensei que era de... Não, é cerca, cerca com treliça, né? Para evitar travessias de animais Inclusive, nessa rodovia aqui, tem várias passarelas Que são para travessias de animais silvestres Tipo, é... Animais... Macacos Macacos, né? Macacos Aquela ponte ali, por exemplo, é para travessia de animal silvestre e rasteiro Tipo cobra Se cobra quiser fazer travessia para um lado, para o outro Capivara, tatu E outros animais aí É... Como é que chama? Bicho com preguiça Damanduá Um monte de outros animais, né? Que quiserem fazer a travessia Segura Segura Vão fazer por cima daquele viaduto que está cheio de árvores lá Inclusive, em alguns pontos Tem viatura... Tem viatura Tem travessia subterrânea, tá? Por baixo da rodovia Também tem algumas passagens Alguns túneis Aqui, ali tem gato Né? Algum túnel que é para travessia de animais silvestres Que não pode passar ali da onde tem a travessia dos primatas, né? Então, aquelas passarelas ali São exclusivamente para travessia de primatas Quando tiver uma, eu vou mostrar para vocês como é que elas são Olha aqui, gente Essa aqui é um dos exemplos Para travessia de primatas, ó Além da... Dentro ali daquelas passarelas, ó Tem umas cordas Os primatas irem Se agarrando nas cordas E fazerem a travessia Não sei se vocês sabem Mas os macacos, né? Os primatas, os macacos Aquele macaco Microleão dourado Eles gostam sempre de andar pendurado de galho em galho, né? Dificilmente eles andam Se arrastando, caminham pelo chão Então ali, como é um lugar ali Eles colocaram uma corda Para que os primatas vão se agarrando na corda E fazer a travessia E tem vários Vários modelos daquelas passarelas ali Logo mais, posso mais algumas para vocês Olha a cerca aí em volta, gente Olha só Aqui dá para ver melhor Porque aqui está mais limpinho Então dá para ver melhor Mas, mesmo nos lugares que estão sujos Tem essa cerca aí Sujo que você diz Arva de cima O árvore por cima, né? Olha aí, ó Então, lógico Aí acaba aqui no rio E começa aqui do outro lado, ó Sim Aqui tem travessia de animal embaixo Aqui embaixo tem travessia subterrânea Aqui também Onde tem essas entradas ali Tem túnel Para os animais passarem por baixo da BR Então é isso aí Olha a outra passarela ali, gente Se vocês forem ver lá na ponta da passarela, lá, ó Tem umas redes, umas coisas para os primatas passarem, lá, ó Está vendo? Para os primatas subirem ali e passarem Ali na frente tem mais uma Essa da frente ali Também para primatas, né? Mas que Aqui tinha uma subterrânea Não sei se vai dar para vocês verem ali do lado Mas acabou de passar Você fala primatas? Primata, macaco Viva e pendurado, né? A família dos macacos Aí, ó Aí tem as escadinhas, tem É um negócio bem interessante mesmo, Zé São vários Do lado direito, essa aí já fica até nas árvores, né? Já fica direto na mata Do outro lado ali já fica direto na mata Então são várias Várias travessias e vários pontos aí Que tem Aí você vai falar Ah, mas em todo lugar tem cerca Não, em algum ou outro lugar Não tem as cercas aí Aqui, por exemplo, ó Aqui parece que não tem cerca Mas o que que acontece? Diminui bastante O acesso dos animais no ponto, né? Porque eles colocam Mas nos pontos onde a incidência de animal é maior Tipo assim, uma floresta dessa daqui, ó Aí deve estar cercada Essa daqui está cercada, ó Porque a incidência de sair um animal daí É muito maior do que sair de uma pastagem Tudo bem que numa pastagem pode ter também Então, antes de fazerem tudo isso Eles fazem uma pesquisa antes Que biólogos vêm Pesquisam o ambiente Pesquisam a população A população que tem de animal Que tipo de animal que tem ali, né? Aí eles fazem essas travessias, né? Igual essa aí da frente Esse viaduto da frente Aí, ó Aí eles fizeram ali a travessia Para o animal Homem, né? Animal humano Animal humano, ó lá Tem dois passando lá agora Nesse momento, né? Uma travessia segura Aqui é para o animal racional Quer dizer Acontece tanta coisa nessa vida Que às vezes a gente até pergunta Será que é racional mesmo? Será que o homem é realmente um animal racional? Ali tem outra agora Mas ali é passarela Passarela de gente também, né? De pessoa humana Então é isso Então é uma rodovia Ambientamente satisfatória, né? Ambientamente Dentro dos padrões ambientais Vamos dizer assim Mais uma passarela lá na frente Já tem essa pessoa Também para pessoas, né? Parte toda a cercada aqui As divisórias, né? Para que não aconteça nenhum acidente Para que as pessoas passem realmente pela passarela Porque a gente cansa de ver, gente Nossa senhora, em muitos lugares que a gente vê Uma passarela na rodovia E as pessoas passando por baixo da passarela Atravessando a rodovia por baixo Atravessando a rodovia por baixo da passarela E uma passarela bem próxima Às vezes Ou às vezes até em cima deles Mas a preguiça de De caminhar, né? Porque muitas vezes Na passarela Você tem que fazer uma caminhada maior, né? Para subir Há uma travessia subterrânea aqui, ó Bem aqui nesse canto aí Tem uma travessia subterrânea Agora tem outra aqui, ó Mais uma travessia subterrânea aqui, ó Aí é a travessia subterrânea É, gente São muitas e muitas travessias mesmo Mais uma ali, ó Mais uma aí com as cordinhas por dentro lá Para os animais passarem pintoando Ainda passam brincando ali, né? Aí as pessoas vão me dizer Ah, marinheiro Mas com essas árvores aí O animal pode O macaco pode vir ali Pulando nessas árvores aí De galho em galho E passar na rodovia Pode, gente Com certeza Né? Esses dispositivos Que a concessionária Que fez essa rodovia Colocou É um dispositivo Para melhorar, né? Para facilitar a passagem do animal Mas que pode ter um animal Que pode descer aqui Por uma árvore dessa aqui E passar correndo a avenida Pode Só que a incidência de morte Só que a incidência de morte de animal Numa rodovia como essa Diminui consideravelmente É um lugar de uma rodovia Que não tem nenhuma dessas travessias Que não tem nenhuma dessas travessias Entendeu? Porque o animal também Ele vê pontos que fica mais fácil para ele Se ele descobre que aquele lugar é mais fácil para ele fazer travessia É lógico que vai utilizar aquele ponto, né? E a gente vê vários vídeos E os macacos são inteligentes Olha, a gente anda por cada rodovia Que o que a gente vê De animais mortos à beira da estrada Muito, muito, muito Olha, eu não sei Mas olha, a gente já viu Uma infinidade muito grande Uma variedade muito grande De animais mortos na estrada Tem um trajeto uma vez Que foi ali da BR 153 Não 10, 070 Ali próximo a Jussara Quem pega ali para ir para Santa Fé É... Britânia Até a Aruana Aruana Aruanã Aruanã, se não me engano Até lá para frente Olha, só de um dia Só de um dia Eu contei praticamente oito Praticamente não Contei oito Tamanduá mortos Só de um dia Imagina Era a Jaguatirica Que tinha uma Vimos até uma Jaguatirica Morta na beira da estrada No meio No meio da estrada E essa Jaguatirica Fazia pouco tempo Que tinha morrido Na época que eu fui lá Até desci Fotografei tudo Mas não é o tipo de imagem Para a gente postar aqui no Youtube Não é o tipo de foto Que eu gostaria de compartilhar com vocês Mas uma Jaguatirica É a coisa mais linda Parecia um tigre Filhote do tigre É... Tão bonita que era Né? Filhote de onça Né? Então era muito... É onça, né? Filhote de onça pintada Mas era... Então são muitos animais Que a gente vê, gente Ó Tatu Capivara Anta Anta, né? Sim Granota Até... Até aves Até aves Já vi Arara morta Na beira da estrada Tucano Um monte de outros pássaros É que eles voam abaixo E o caminhão atropela, né? Ou o caminhão atropela Ou eles vêm voando muito rápido Também Batem nos baús, né? Também No meu baú já aconteceu De animal se bater aí e morrer Aves De aves, né? Aves vêm voando Quando vem assim Que tá passando o baú Vem pofto Tá de cara no baú Aí cai no chão e morre Já aconteceu várias vezes No baú O que eu me lembro Foi uma Mas aqui na frente do caminhão Já foram várias vezes Vai bater de frente Com o caminhão Várias vezes A gente já Já atropelou Aves Aves Que nem o nosso amigo Carlos disse Esse caminhão parece um avião É tanto Que até as aves Tão atropelando Chegando aqui Em região de Itaboraí Rio de Janeiro Rio de Janeiro Minha saída direita Aqui vai pra Itaboraí E nós vamos Com ações de janeiro E eu E a carro Com ações E nós vamos pegando aqui Sentido Manilha Quando a gente chega Quando a gente chega aqui Nessa região BR-101 aqui A gente podia Podia seguir reto Passar a ponte Rio-Niterói E depois pegar a Avenida Brasil Só que esse horário A ponte Rio-Niterói Tem restrição Para caminhão Nesse tamanho Tem seguidores Que falam Que está liberado Só que a gente Não ligou lá Para saber É Porque o que eu saiba É depois das dez da noite Depois das vinte e duas horas A gente pode passar Porque um dia a gente parou Num posto Vindo de lado Entrada aqui Para Alcântara Mandar um abraço Para o nosso amigo De Alcântara Nathanael Fabrício É É de Alcântara É de Alcântara Aí continua E a gente estava vindo De São Paulo Aí a gente parou No posto lá E daí o pessoal disse A ponte está liberada Uma pessoa falou A ponte está liberada Aí eu fui conversar Com os caminhoneiros Que passam Praticamente todos os dias Eles disseram Que não Só depois das dez da noite É E para não correr risco Né gente Aí a gente já pega Aqui em sentido Magé Passa lá o arco Metropolitano Aí Já sai bem lá na frente Já sai bem lá na frente Aí é perigoso É perigoso Tem muita gente que fala Marinheiro Cuidado nesse arco Metropolitano Cuidado nessa região De Magé Gente É tudo perigoso Gente Tá Quando tem que acontecer Vai acontecer E não adianta Não é porque Eu estou passando Pelo arco Metropolitano Não é porque Eu estou passando Pelo Magé Ou porque eu estou passando Pela ponte Niterói Pela Avenida Brasil Todos os lugares Têm o seu perigo Entendeu? Todos Todos Então Não dá para a gente Ficar botando isso Na cabeça Senão você não consegue viajar Lá na Bahia Na Bahia não No Nordeste Vamos especificar Falar só de Bahia Porque é na região Nordeste Tem vários pontos lá E é muito perigoso Você transitar Mas se a gente Fica colocando aquilo Na cabeça A gente não viaja Em muitos lugares A gente só fica sabendo Que tem que ligar Quando a gente já passou Várias vezes Várias Várias vezes Nós já passamos Por aquele campo E é lugar perigoso Tudo Você colocou Pelo Magé Aqui? Não Eu não coloquei nada Não olhei Também Por outro Agora tem que ver Senão ele vai lá Pelo rio Caramba Ele está passando Pela ponte Tá Então para aqui Que eu vou ajudar Deixa eu ver aqui Gente Senão Olha Eu já passei Entrada Pelo Magé É gente Já pegamos Caminho errado Aqui Porque A gente esqueceu De colocar antes Para ir por Magé E para ir por Magé Tinha que sair Aqui em Vanilha No viadu de Vanilha E aqui está fechado E aqui está fechado Nós deveríamos ter saído Antes Aí sair aqui Pelo viadu de Vanilha Para ir para Magé Aqui é que ele vai Sentindo a ponte E o viadu de Herói Agora nós vamos ter que ver O que vamos fazer aqui Para consertar isso Mas o GPS vai Vai arrumar isso Ou a gente faz a volta aqui Entra por lá E passa por baixo Do viadu Também dá para fazer E é o que a gente Vai fazer agora Então era Nós tínhamos que ter saído Lá na entrada Para Alcântara Exatamente Ou lá Ou a próxima entrada Que tivesse Aí como a gente Não colocou o GPS Daí ele veio por aqui Porque se colocar o GPS O GPS vai pelo melhor caminho Não, mas ontem Ontem eu tinha colocado Ele estava indo por Magé Então hoje de manhã Eu coloquei Nem olhei E se a gente Passa reto ali Apaga mais um pedágio Desnecessariamente Mas vai dar certo Agora vamos ver Vamos pegar o engarrafamento Do lado de cá E do lado de lá O GPS na verdade Está mandando ir Para a direita Mas acho que Fazer o retorno É melhor Fazer o retorno É melhor Porque depois Eu não sei Se dá para cruzar A rodovia lá Entendeu Porque a rodovia lá Tem dois sentidos Então eu prefiro Cruzar aqui Que eu passo Por baixo Do viaduto E sei que ali Ali é certo Acontece Acontece Dessa vez Não foi falha Do GPS Foi falha minha Falha nossa Que a gente fez cacra Sua eu Que senti Lembrar Que tem que Dar uma olhada É que eu já estava Vindo E o GPS Não Eu não tinha Mais internet Na hora que eu fui Colocar Eu botei Primeiro E pronto Botei Guarulhos E deu Mas está bom Nada que não seria junto É Ele estaria mandando Entrar por aqui É Daí entra Por essas estradinhas Apertadas Apesar de que Eu acho que Sairia bem lá É Mas daí eu não sei Se cruza A avenida lá Porque ela é Lá em duas pistas O que a gente sabe E o GPS Aqui a gente já passou Esses dias Só que agora a gente tem que tomar cuidado Para não pegar de novo A entrada para Alcântara Aqui também Pede Alcântara Mas está bom Quando a gente não se liga nas coisas Acontece isso Na hora que eu vi Eu já estava em cima do Via Duca Eu não tinha percebido Se não eu tinha entrado antes E o pior que eu ainda falei É a placa Magé e Alcântara Tinha que ter entrado Em 600 metros Fica à esquerda Na BR-493 Vai meu filho Vai se espremendo aí No canto Vai Olha só que pertinho Que eles passam Se espremendo Agora vai Ah tu quer que se espremendo Se espremendo Vai Vou te dar a chance É mais um Agora tu vai ter que esperar Não Senão ele vai Vai misturar tinta Quer misturar tinta Você escolhe agora A gente dá sinal Dá sinal E eu ainda aqui Gente O meu baú O caminhão é comprido E o baú Normalmente Ele teria Uma Uma lanterna só Que pisca Uma na frente E uma lá atrás Uma na frente Uma no meio do baú E uma lá atrás Só que eu resolvi Colocar todas as lâmpadas Do baú De dois polos Para quando eu der Pisca Pisca Todas as luzes do baú Pisca do lado Que eu estou piscando Então não tem essa Da pessoa Ah não vi que você Estava dando sinal De pisca Pisca Eu tenho quatro luzes do baú Do baú lá Quatro luzes do baú lá E as quatro Pisca Na hora que eu estou Dando um sinal Para qualquer lado Então não tem Se eu estou no trânsito Aqui O trânsito apertado Tudo bom Tem quatro lâmpadas lá Piscando Que eu estou entrando Gente aqui É duas pistas O pessoal está Ainda se espremendo Aqui É que aqui Vai passar Uma pista Para que vai para a BR E a outra pista Vai seguir reta Esse trânsito Só dá Porque as pessoas Ficam Tentando Entrar no meio Você vem Uma de um lado Outra de outro Aí dá certo Mas tem alguns Afumadinhos Estou tentando fazer Entrar no meio Aí faz Porque quem está Na frente Muitas vezes Se obriga a parar Ó Se eu entro Aqui de novo Aí fica mais complicado Eu tenho que ir lá Na frente Do viaduto E fazer o retorno Aí então A gente prefere Seguir reto Aqui E passar ali Por baixo da porta E está resolvendo O nosso problema Que não é um problema Tão certo Que ele dera Todos os problemas Com vocês Na nossa mesa Eita Lembra que a gente Foi fazer a entrega Aqui Está por aí Aqui Manilha Vem nessa rua Aí É Transtorno Peça no transtorno Agora nós vamos Para cá Passar aqui Por baixo Com o viaduto O pessoal Vendendo frutas Legumes E agora a gente Segue reto Aqui E aqui Vende de tudo Também Vem as coisas Ali Cara Põe aí Para vender Cadeado Escova Tudo que tu quer Tu acha Aí gente Se eu tivesse vindo Pela pista lateral Eu só entrava direto Ali Um dia mais Tem que dar sinal Para a direita Agora Porque Se vier alguém De lá E querer entrar Para a esquerda Aqui Aqui Agora nós vamos Para cá Sentido Magé Deu certo Já Nada que não se Remenda Olha O que eu digo Aqui Provavelmente Ia sair aqui Ia sair aqui Só que olha o trânsito Aqui Acho que é mais complicado O caminhão aí Parou Pegamos Pegamos Engarrafamento Mas pelo menos Ia para o caminho certo O caminho mais Mais aberto Agora vamos passar aqui Gente Sentindo Magé Bora Pagar o pedágio Caro Caro Pensa no pedágio Caro Dezoito Quanto por eixo Eu não me lembro Dezoito Entralalá Dezoito Entralalá Magé Capimirim Terezópolis É por aqui mesmo Retorno a Moníbia Da Dutra Da Dutra O mais caro É 13 por eixo 13 por eixo Da Dutra Agora O mais caro Já teve Já teve mais caro Já Já teve Pro próximo a 15 Se eu não me engano Mais de 15 Aí gente Agora é só Seguir aqui Rua Magé Janeiro Passando aqui Por Magé Rio de Janeiro É a entrada De Magé Nossa senharca Deu sinal de luz Do outro ali Que entrou Cortando a frente dele Por isso que aqui Tem que passar Bem devagarzinho Porque o pessoal Corta a frente mesmo Passar muito rápido Passando aí Pela região de Magé Essa aqui é a BR BR 493 BR 493 Uma rodovia De ligação Mais uma rodovia De ligação Que liga A BR 101 A BR 116 Liga BR 101 A BR 116 Rodovia De ligação É Aqui tem as Parte aí Fazendo pro viaduto Deve sair Outra ponte Aqui Dentro do Outra ponte Olha aí Que bom Uma melhoria Na Beira Rio Essa estrada Aqui Já tem Um século Que estão Duplicando Ela Então Tem uns pedaços Duplicados Uns pedaços Sem duplicar E Demora 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 E nunca Sai do papel É A ponta Que você Falou ali Eu ia dizer Mas já está Velha E ainda não Terminaram É As colunas Das pontas Ali Já está Velha Ali As colunas Travessas As longarinas Que são longas São longas Então são as longarinas E agora nós vamos Ficar aqui Devagarzinho Para ver se a gente Passa tranquilo Aqui nos lugares Mais movimentados Aí ó Para Federal De Magé Que é outra Entrada Aqui da cidade Outra entrada Do centro De Magé E nós Continuamos Aqui Com a Petrópolis Deixa eu parar Ali também Para a mulher Passar Para o pessoal Passar Pessoal Desça da bicicleta Para se tornar Pedestre É A Leila Dupost Quando as pessoas Passam Passam de bicicleta Pela faixa De pedestre Não é o correto É Porque daí Quando a pessoa Passa de bicicleta Crenças aí Eles deixam De ser pedestre Eles são ciclistas E a faixa Tem prioridade Para pedestre Então o certo É você descer Da bicicleta E empurrando Quando nós passamos Sentindo o contrário Não sei se foi Aqui Mas nessa região A moça Desceu da bicicleta Para atravessar Foi sim Foi aqui mesmo Foi aqui mesmo E desceu Desceu da bicicleta Para poder passar Aí sim Aí ela é pedraza Olha as longarinas Ali Como é que está Lá no meio Tudo mata Aí as longarinas Para fazer as correntes Como é que estão Já veio alguém Já fez tudo Deixou tudo preparadinho Aí Aí quando for usar Não dá mais para usar Deveria usar Para fazer uma ponte Aqui Já até fizeram Uma parte Uma parte É Então usaram lá Ou para fazer Uma outra ponte Em um lugar Mais um dia sai Um dia sai do papel E a gente vai Tem vezes que isso aí É congestionado Né Nossa Dependendo do horário Que passa aqui Essa aqui é uma região Que dependendo do horário Que passa É um transporte Demora um tempo Para passar Porque é Muita gente Muita gente mesmo Olha aí Um pedaço aí Já fez Foi até o morro ali Parou Ficaram com preguiça De subir o morro Eles chegaram Pediram para o morro Saí da frente E não saiu Eles pararam É bem Ficaram 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 Beleza minha gente É isso aí É isso aí É mais um vídeo Aqui no canal Que nós tivemos O prazer Da sua companhia Ameia A gente Com a gente Aqui Aqui Continuando É Só pular o morro Ficaram com preguiça Tirar a terra do mundo Cabucal Beleza minha gente Então muito obrigado Mais uma vez Com a presença De vocês Na nossa Unisóvia Se você for inscrito No canal Inscreva-se A Se olha Esse sininho Para receber as notificações E vem com a gente Indique nosso canal Para os seus amigos E parentes Ok Grande abraço A todos Fiquem com Deus E que Deus Nos acompanhe Tchau 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 Tchau